Como vocês são muito importantes, têm que levar esta mensagem lá para casa. A Câmara de Espinho assinalou a abertura do ano letivo, valorizando o papel de toda a comunidade educativa. Foram visitadas as escolas e turmas da Educação Pré-Escolar e Primeiro Ciclo do Conselho, pelo Presidente da Autarquia, Miguel Reis, a Vereadora com o Pelouro da Educação, Maria Manuel Cruz, Presidentes das Juntas de Freguesia do Conselho, o Chefe da Divisão de Educação e Cultura, Mário Cachada e Técnicos da Autarquia. Podemos fazer isso, este é mal para o planeta, estamos a gastar água, que é própria... Nesta visita, realizada nos dias de 9 e 20 de setembro, foi reforçada a mensagem da necessidade de adoção de comportamentos responsáveis e eficientes na gestão da água para contribuir para minimizar os riscos da escassez hídrica e para melhorar as condições ambientais nos meios hídricos. Por forma, gradualmente, se reduzir o uso de plástico nas escolas, foi distribuído a cada aluno. Um cantil de água reutilizável. É importante para o nosso planeta? É importante para nós vivermos?